Beleza então rapaziada, começando mais um vídeo aí no canal do Murilo GBN Acho que não deu certo isso aí né Tá agonizada, saí do Cease aqui agora Graças a Deus, fiquei vazio Já tava agoniado já Tinha encostado antes de noite lá na boca do Brett, lá pra descarregar Daí... Hoje me acordei 8 horas da manhã, bah Não tinha mexido nenhuma corda da carga Daí levantei, fui lá, entreguei a nota E aí perguntei se esse cara ia me deixar vazio até meio dia Que eu tenho uma carga pra carregar agora de tarde Carregar uma batata Ele falou, bah, pior que não vai ter como Nossa, mas eu enlouqueci Daí falei pra ele, não é louco, não viajo Deu de sexta-feira aqui, parará, parará Ele falou, olha, não vai ter como descarregar até meio dia, só de tarde Falei, então vamos ver Vou desamarrar lá e vou jogar tudo no chão E virei as costas Aí eu fui lá desamarrar, tava desamarrando Terminando desamarrar, daí chegou os caras Ô, encosta lá que nós vamos te descarregar Nossa, foi num instantinho, né, cara Quando era 11 horas eu tava vazio Só o cara botar um terror que eles descarregam Ah, vamos, onde, né O cara deu de sexta-feira ali E não descarrego, cara Eu tô indo lá em Tapetininga lá carregar uma batata Pra Carlos Barbosa Eu tô aqui na Castelo Ai, vamos se botar, né Beleza, rapaziada Se meu celular não vira a câmera Tem que trocar de celular Não dá, isso aqui já, olha Já tô me estressando Beleza, rapaziada Valeu, hein Bora assim aí acelerar Mas aí vamos fazendo os videozinhos Tá viajada Uma acelerada, acelerada Ó o radar Tentando alcançar aquele caminhãozinho Ó, aí tinha tido o caminhão Mas não, tá fácil Se não cargui Ah, mas tá vazio também Tá carregado Vou encher aqui Sara Sara Ó, carregado Acertado É dos doretos É os doretos Não sei o que Não sei não A mão falou que tava aqui no YouTube Mas tô aqui, não achei O carro guarda, gente Sabe ele guarda Vou pegar esse aqui De Sorocaba Aqui agora Meio ar condicionado Ainda Vamos derreter Desse jeito Vou levar A mão ficou pra trás Fiquei na maquina de batata Aqui Tem uns caminhões carregando Ali já Carregado Tem uns caminhões carregando E chamar O carro guarda Terminando de carregar Uma pezinha Lá também Terminando de carregar Uma pezinha E a máquina Vamos lavar A batata Estão carregando Aquela pezinha Lá Tem uns dois deixinhos Ele carregando Vamos pegar E tem aquele bode lá Carregado Tem mais dois Que estão Dois boas Devemos esperar Vou carregar Só mais De tarde Eu acho O Juninho Falou que podia chegar De tardezinho E as quatro horas Agora é duas horas Envolguei Envolguei Meio cedinho É negócio É esperar Para carregar E as quatro horas Depois Tem de boa Só pra quarta de manhã Em Porto Alegre Lá em casa De sua volta Tá suado Boa Carta suja Lá Da roça Que eles trazem Para lavar Lá 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 Eu vou limpar O caminhão Por dentro Ok Só dormindo Essa película Meia cinza Olha Olha Não enxerga Só dormindo Quatro dias Só dormindo Só dormindo Só dormindo Agora eu vou limpar Para tirar a catinha De peido Salve Uh É os guris Ai 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 Vamos limpar Pegar As coisas Aqui As ursinhas As ursinhas Meu Deus Isso aqui Que eu quero Botãozinho Da alegria Isso aqui É massa Ih Uh É tipo Neve Neve Cara É uma nevasse Lá vai até o salgadinho Limpar Fica zero Dá para o Diego Polentinha Chegou aí Todo safadão Para carregar Também Aí é Aí é Carro do horário É batateiro Nato Salve Polentinha Uh Vou lavar A bandeirinha Porque Isso aqui Nem é bandeira Mas Virou um pano de chão Isso é doido Aí Vamos Se preparar Para lavar a bandeira Vou ser o último A carregar mesmo Até o Polenta Vai carregar Na minha frente Chegou Depressão Ele tem que carregar Na frente Porque senão Ele perde a feira Aí Eu já estou Carregando o ojo Para a quarta Já Porque senão Também perco Ninguém Entende nada A terra Também Coisarada Todo Batateiro Aproveitar Que está o sol Vou lavar A bandeira Estico no muro Aqui Boto na graninha Seca rapidinho Depois vamos ver Se o Polenta Vai carregar Na frente Aí O Mercadeiro Forro Moiado Olha aí Como é Que quer carregar Batata Desse jeito Não tem Nem vergonha Na cara E não queria abrir Se eu fosse Tu botar Esse caminhão Era no sol Para segar Esse forro Não vai secar Tu é doido Moço Ó Tá melhor Aí ó Não vai fazer horário Achou Descaminhando Vai perder a pele Esse aí Beleza Rapaziada Eu vou Lavar a bandeira Ali Antes que Que o sol Suma Que tá feio De vida Você tá doido Calimpei O caminhão Por dentro Tá nos 30 Aí ó Cheirosinho Olha Vou pegar Já lá Pra botar Na cara Deus do céu Deixa eu Lavar Esse aqui Que esse aqui Tá frio Tchau Beleza Rapaziada Então é isso aí Tô aqui No aguardo Aqui daí Cargou O bobizão Ali já Fiz um Um foguetão Coisarada Eu tô aqui Creio que eu vou ser Um dos últimos Pra carregar Aí Daí No decorrer Eu vou fazer Uns videozinhos Da viajada Beleza galera É Nós se falemos Vai carregar Eu e outro Hoje O mesmo lugar Que eu vou lá Daí É umas 10 horas Da noite Sério Não é carreguendo Porque sempre Sai tarde É isso aí No decorrer Eu vou fazer Uns videozinhos Falou É nóis Estamos juntos Tá Até próxima Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma